Pessoas ainda vão quebrar você, e vão quebrar seu coração, mas o que irá destruir o seu espírito, são as fases que você não acabou, sabe o que destrói um homem hoje? É quando ele olha para ele e fala, eu não consigo acabar nada, eu não consigo, eu não consigo, ele olha para o ministério, só vê começo, nada termina, ele pega a gaveta da cruz criado mudo, a inscrição em 15 faculdades, não termina um curso, não consegue terminar nada, não consegue terminar nada, não consegue concluir nada, ele não se respeita, ele não olha para ele e fala, eu não sou digno, eu não se respeito, porque enquanto você não acabar, você não vai respeitar você mesmo, e enquanto você não terminar, você não vai ter orgulho de você mesmo, enquanto você não terminar, você não vai descobrir para que você nasceu, e não é incrível ver alguém que termina? não é incrível ir em uma formatura e ver ali, terminou, não é incrível ver alguém que consegue terminar um ciclo, não é lindo gente, não é bonito ver alguém em uma fase de acabamento, em uma fase de conclusão? combati o bom combate, terminei a corrida, e guardei a fé, é assim que se termina, Paulo diz, sabe porquê que eu terminei? porquê que eu tenho orgulho de mim? porque eu lutei, eu lutei quando Deus falou que eu ia ter um espinho na carne, e eu ori para atirar três vezes, Ele falou que não tirou, eu lutei, eu lutei quando eu fui preso, eu lutei, eu lutei a boa luta, quer terminar bem? lute a boa luta, isso não é para fracos de coração não, isso não é para frouxos, lute a boa luta, lute para estar aqui, lute para levantar da cama, lute, lute para lutar por aquilo que você não tem mais prazer, lute, quer terminar bem? lute, lute para amar pessoas que não te amam, lute, lute para abrir mão do que você mais queria, para viver o que Deus quer, lute, você não termina sem luta, Paulo fala, eu termino porque eu lutei, eu lutei, eu combati o bom combate, lute, porque não tem vitória, não tem término sem luta, lute, lutei contra a minha ansiedade, lutei contra os traidores, lutei contra a injustiça, lutei, lutei contra a minha própria família, para estar na casa de Deus, lutei, quantas vezes eu deitei na cama e lutei contra mim mesmo, contra meus próprios pensamentos, lute, você quer terminar? lute, lute, eu vou te dizer uma coisa, se você começar a encarar as lutas do reino de Deus, você vai perceber e vai concluir, que a luta das outras pessoas, não são nada, são normais, porque as lutas do reino de Deus, são lutas maiores, a hora que você começar a lutar, boa luta, o bom combate, você vai perceber que isso que as pessoas reclamam aí fora, não é nada, que isso que as pessoas desistem aí fora, não é nada, porque suas lutas são maiores, você quer terminar? Lute! se você não encarar a boa luta, você não vai concluir, vai perder a força, vai perder a esperança, vai perder a dignidade em olhar para si mesmo, vai perder dinheiro, vai perder força, vai perder perspectiva, luta, Paulo diz, eu lutei em bom combate, eu terminei a corrida, aquilo que eu comecei, eu terminei, eu vou voltar a pegar aquele curso, eu vou terminar, nem que eu não trabalhe naquela área, mas eu vou ter o prazer de terminar ele, eu vou terminar, eu já comecei o NCLV cinco vezes e não terminei, eu vou terminar, eu vou terminar, eu vou me batizar, eu vou ceiar, eu vou ser um voluntário, eu vou terminar, eu vou fazer uma coisa até o fim, eu vou terminar, eu vou terminar, eu vou pegar o curso de inglês, de francês, de espanhol, eu vou terminar, eu vou terminar, eu tenho uma corrida, eu tenho uma corrida, eu comecei em nome de Jesus, buscar pela minha vida emocional, e no meio do caminho, eu parei de orar, eu vou voltar a orar, eu vou voltar a buscar, eu tenho uma corrida, eu vou terminar, eu vou olhar no espelho, e eu vou respeitar a minha história, eu vou respeitar o meu nome, porque eu sou alguém que termina, levanta a mão para cá, você não vai se respeitar, enquanto você não terminar, você não vai respeitar você mesmo, e se você não respeitar você mesmo, ninguém vai te respeitar, e a única forma de você se respeitar, é quando você começa a terminar, termina e acaba o que Deus colocou na tua mão, o que Deus colocou na sua mão, Paulo fala, combati o bom combate, terminei a corrida, e por fim, guardei a fé, mantenha a fé, fala para o seu irmão, mantenha a fé, perdeu o emprego, mantenha a fé, perdeu o casamento, mantenha a fé, entrou, enterrou um filho, mantenha a fé, perdeu o dinheiro, mantenha a fé, vai morar com a sua mãe, mantenha a fé, tem problemas com o vizinho, mantenha a fé, o médico disse que está difícil o seu quadro, mantenha a fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé, guarda a fé, mantenha a fé, perdeu os rins, mantenha a fé, problema cardíaco, é irreversível, mantenha a fé, guardei a minha fé, guarda a fé, mantenha a fé, ele é bom, vai falando para você mesmo, ele é bom, ele é bom, sabe porquê? você não precisa ser um super herói, você só precisa ter a fé, você não precisa ser um super herói, você não precisa, quem você conhece na sua vida, que é feliz o tempo todo, você conhece alguém que é feliz o tempo todo, você é os pobesta, ou tonto, a gente conhece uns tontos aí, que ficam, o tempo inteiro, você conhece alguém que é feliz o tempo inteiro, eu não conheço, sabe porquê? porque a gente é gente, a gente não é super herói, tem dia que a gente não tem vontade de risar, tem dia que a gente quer xingar o mundo, tem dia que a gente não está nem aí, mas guarda a sua fé, sinta o que o homem sente, mas guarda a fé, sinta, guarda a fé, você quer terminar? guarda a fé, guarda a fé, o diabo quer roubar a sua fé, o diabo quer dizer para você, que o teu Deus não existe, que ele é fraco, que ele não pode, mas se você quer terminar, guarda a sua fé, guarda a sua fé, guarda a sua fé, termina seu curso, termina, termina, guarda a sua fé, se você não terminar, você vai perder o respeito por você mesmo, termina, peça a Deus graça para suporcar, ah meu irmão, e eu termino dizendo, Jesus, Jesus está no Getsemane, Ele está lutando contra uma fase de acabamento, Jesus diz para Deus, eu posso sair? Eu posso não terminar? Deus, eu posso não terminar? Afasta aqui, eu posso não terminar? Está bom, até aqui não está não? Deus diz, não, eu posso desistir? Não, aí Ele engole seco, e diz, então que não seja feita a minha vontade, irmãos, por três vezes, diga três, Jesus pede para Deus afastar o cálice, por três vezes, Jesus diz, eu não vou acabar isso, eu não consigo terminar isso, e por três vezes, a resposta de Deus é, não, 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 eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda dizer para você, não, não, não porque esse é o caminho mais fácil, não, não porque esse é o caminho, esse caminho não me honra, não, não porque essa desistência não me enche de glória, não, não porque desse lugar eu não tiro azeite de você, não, não, você vai terminar, você vai terminar, você vai terminar, vai doer, mas você vai terminar, você vai terminar, e você vai dizer, no domingo pela manhã, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vida, e o meu Redentor vive, não, você só alegrará o coração de Deus, quando você concluir, o que você terminou, seja o que for, não saia, seja o que for, não pare, e como pastor fazer isso, duas coisas aqui eu encerro, fale para você mesmo, perseverança, em Apocalipse 2,4, diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor, sabe que Deus fala para a igreja de Éfeso, vocês cantam, vocês pregam, vocês lutam contra o pecado, vocês fazem bons cultos, vocês dão cesta básica para os órfãos, cuidam das viúvas, vocês são uma igreja maravilhosa, eu só tenho uma coisa contra vocês, vocês não me amam mais, de resto, vocês são maravilhosos, vocês não toleram o pecado, vocês pregam direitinho, fazem tudo como tem que fazer, eu só tenho uma queixa contra vocês, vocês perderam o primeiro amor, se você não amar, o amor é a única capacidade que te dá, de fazer o que você não sabe, de aguentar o que você não pode, e chegar onde você não alcança, se você não tiver o primeiro amor, você não termina o que começou, persevere no primeiro amor, persevere, diga para você mesmo, perseverança, e segundo, dependência, diga dependência, Efésios 3,20, diz, aquele que é capaz, de fazer, infinitamente mais, do que tudo, que pedimos, e pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, 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 que atua em nós,